Vamos falar agora de uma outra regra sobre alguns elementos que, em geral, têm sempre o mesmo número de oxidação nas substâncias. Um elemento da família 1A, como o sódio, costuma ter carga mais 1, mesmo para potássio, lítio, assim por diante. Aqui, exemplificado, no caso do cloreto de sódio. Aqui temos o caso do óxido de cálcio, também chamado da calviva. Temos o cálcio, que é metal alcalino terroso, com o número de oxidação mais 2, porque a carga é 2 mais nesse íon. Aqui temos o óxido de alumínio. O alumínio tem carga 3 mais, porque é o número de elétrons que ele perde para completar o octeto. Aqui temos o exemplo do nitrato de prata, e a prata costuma fazer ligação iônica com carga mais 1, íon AG+. Aqui temos o exemplo do sulfato de zinco e o zinco com carga 2 mais. Aqui temos o caso do flúor em ligação iônica, nessa substância que é o floreto de cálcio, e a carga dele é menos 1, justamente para completar o octeto. Se for uma ligação covalente como no HF, na hora de fazermos a atribuição do par eletrônico, ele sempre vai ter os elétrons atribuídos a ele, porque ele é mais eletronegativo do que qualquer outro elemento diferente dele com o qual esteja ligado. Assim sendo, nós podemos afirmar o seguinte, metais alcalinos como o sódio tem número de oxidação mais 1 em seus compostos, alcalinos terrosos como o cálcio, número de oxidação mais 2, o alumínio vai ter número de oxidação mais 3 em seus compostos, a prata, número de oxidação mais 1, o zinco, número de oxidação mais 2, e o flúor, quer esteja em ligação iônica, quer esteja em ligação covalente com outros elementos, ele vai ter número de oxidação menos 1, anote aí, portanto, essa regra. Alcalinos mais 1, alcalinos terrosos mais 2, alumínio mais 3, prata mais 1 e zinco mais 2. Sempre atentando ao fato de que eu estou falando desses elementos em substâncias compostas, quer dizer, eles estão combinados com outros elementos, formando substância composta e não substância simples.